Que saudade, amor Estou sabendo que aí na Espanha tudo é lindo Você me deixou E aqui dentro o meu coração ficou partido Nessa cidade não vou mais sorrir Que bom seria se São Paulo Fosse do lado de Madrid Não quero mais, meu coração Tá doendo aqui na estornidão Não quero mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid Que saudade, amor Volta logo pro hemisfério do mundo Ficar sem você Me mostrou o quanto é bom Não quero mais, meu coração Tá doendo aqui na estornidão Não quero mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid Não quero mais Tá doendo aqui na estornidão Não quero mais viver sem ti Não quero mais viver sem ti Ou eu vou pra Madrid Ou eu vou pra Madrid Obrigado.